Olá guapos, buenos dias, buenas tardes, como estáis? Bien? Pois, hoje vamos falar sobre os pronombres complemento directo e indireto. A gente já viu o pronombre complemento directo, né? A gente vai fazer uma breve revisão e já vamos entrar com o pronome complemento indireto. É esse sim novidade neste ano. Então, para começar, vamos lá. Que é esse um complemento? Olha lá o exemplo. Maria comprou na camiseta. Se eu chegar para vocês e disser assim, galerinha de cowboy, Maria comprou. Vocês vão perguntar o que para a Pro? Pro, comprou o quê? Então, o que é esse um complemento? Para que serve essa parte de uma camiseta? Essa camiseta, esta uma camiseta, completa a acción de comprar. Ela dá sentido para a ação de comprar. Se eu chegar e disser Maria comprou, a frase por si só não faz sentido, não é verdade? Então, o complemento completa o sentido do verbo, ok? Olha lá, eu fiz uma frase lá embaixo para vocês terem uma ideia também, de dois complementos. Então, a Maria comprou uma camiseta para sua irmã. É uma frase com dois complementos. Eu tenho complemento uma camiseta e também como complemento para sua irmã, ok? Há dois tipos de complementos. Existem dois tipos de complementos. O directo e o indirecto. Então, Maria comprou uma camiseta. Complemento directo, uma camiseta. Indireto, Maria comprou para sua irmã. Exemplo de complemento indireto, para sua irmã, ok? Observa as duas orações. A primeira e a segunda. Que diferencia os complementos? Olha lá para o pro. Que diferencia um complemento do outro? Qual é a diferença entre uma camiseta e para sua irmã? Ah, com certeza você disse assim. A preposição, pro. Não é isso? Se você falou que a diferença entre elas é a presença e a ausência de preposição, vamos dizer assim. Você não errou. Nossa, que errado. Como ela errou, como ele errou. Mas também não está 100%. Vamos entender por quê? Observa as orações que seguem. Olha lá. Amo mis plantas. Amo a Dios. Qual é o complemento da primeira frase? Olha lá. Amo mis plantas. Qual é o complemento? O complemento é mis plantas. E amo a Dios. Qual é o complemento? Complemento a Dios. E agora, pessoal? Você vai falar para mim mais pro. Aqui, ó. Amo a Dios tem um pronome. E amo mis plantas não tem um pronome. Ah, fio. Vocês vão falar para mim pro. Amo mis plantas não tem preposição. E amo a Dios tem preposição. Isso quer dizer que uma é complemento directo e a outra complemento indireto? Percibes que a diferença entre elas também é a preposição? Essa aqui tem a A e essa aqui não tem a A. Essa aqui tem preposição e essa aqui não. Como é que vai fazer, então? Vamos ver. Pero las dos oraciones poseem complemento directo. Porque amar é verbo transitivo directo. Então, pessoal, amo a Dios. A Dios é complemento directo. E amo mis plantas também é complemento directo. Vamos entender isso melhor? O que determina se um complemento é directo ou indireto não é a presença de preposição, mas a necessidade. Então, presta atenção. Aqui, em amo a Deus, a Deus é um complemento directo. Pro, mas existe complemento direto com preposição? Existe, galerinha de cowboy. Sabe como é que chama? Complemento directo preposicionado. Tá? É um complemento direto. E, olha, em espanhol, todos, todos, todos os complementos diretos de pessoas são preposicionados. Ok? Vamos continuar lá, então. Se eu pegar a frase, amo a Dios, complemento a Dios, e tirar o A, o que que acontece? A frase vai ficar, amo a Dios. Muda o sentido da frase? Se eu disser, amo a Dios ou amo a Dios, a diferença não existe. Não existe uma diferença de sentido. Existe uma diferença sintática. Uma tem preposição, a outra não. Agora, de sentido não tem diferença. Amo a Dios é a mesma coisa de dizer amo a Dios. Pro, mas posso dizer amo a Dios? Não pode. Mas o que a gente tá vendo aqui não é o poder ou não poder, mas simplesmente como identificar se eu tenho um complemento directo ou indireto. Vamos continuar aqui, ó. Se hacemos lo mismo, lo mismo que? Ou seja, tirar a preposição com complemento indireto, mira que passa. Envie a mi hermana. Qualquer coisa, gente. Envie una roza a mi hermana. Envie una carta. Vale? O que que acontece se eu tirar o A de enviar a mi hermana? Eu vou ter a frase. Envie mi hermana. A frase é a mesma coisa? Ou houve mudança no significado, no sentido das orações? Olha lá, no primeiro caso, eu tenho algo e enviei este algo para a minha hermana. No segundo caso, eu peguei a minha irmã, embrulhei ela num papel bem bonito de presente e a enviei de presente para alguém. Então, neste caso, o A de enviar a minha hermana é uma preposição e neste caso, sim, eu tenho um complemento indireto. Por quê? E indireto, hein? Por quê? Porque o uso da preposição A é imprescindível. Se eu tirar a preposição A, existe mudança de sentido da frase. Se muda o sentido quando tiramos a preposição, então é um complemento indireto. Vou ler em espanhol agora para vosotros. Se há um cambio de sentido quando sacamos a preposição, então é um complemento indireto. Ok? Continuando. Por isso, complemento direto não necessita preposição. Não é que ele não tenha, ele pode ter, mas ele não precisa dela. Complemento direto não necessita preposição. Complemento indireto não necessita preposição. Ok? A ver se entendiste. classifica os complementos. Bi a unaninha e la calle. Complemento a unaninha. O que eu vou fazer, então, pessoal? Tira o A de bi a unaninha. Como é que ficou aí? O sentido permanece? Se permanece, é complemento direto. Se não permanece, se mudou o sentido, é complemento direto. O sentido permanece, né? Então, complemento direto. Vamos ver o próximo. Ensenhe para mi marido. É a mesma coisa que dizer enseñe mi marido. Se eu tiver tirar o para, o sentido da oração continua ou muda? Muda, né? Parece que eu tô mostrando o meu marido pra alguém ao invés de mostrar algo para o meu marido. Então, eu tenho complemento indireto. E na próxima oração, eu tenho dois complementos, né? Compramos carne para a nossa madre. Carne, complemento direto. E para a nossa madre, complemento indireto. Ok? Agora, meus amores, nós vamos aprender a usar los pronombres, que até agora a gente só falou do que é complemento direto e que é complemento indireto. Agora, vamos aprender a usá-los, ok? Los complementos, pronombres complemento, eles são aqueles que a gente já viu ano passado, os directo. E a gente vai aprender este ano os indireto. Então, vamos ver os complementos ou os pronombres complemento direto. Para nosotros ou nosotras, nos. Para vosotros ou vosotras, os. Para eles, os. Para elas, las. E para ustedes, depende. Se for só homens, los. Se for só mulheres, las. Agora, vamos falar um pouquinho desses que a gente começou a ver hoje, ok? Los complementos, los pronombres complemento indireto, ok? Então, para jo, olha lá, é igual o directo, me. Para tu também, te. Agora, para ele e usted, eu uso o mesmo, olha lá, le, ok? É le para ele, le para ella, le para usted, ok? Nosotros e nosotras, nos. Para vosotros e vosotras, os. Para ellos, ellas e ustedes, também usamos o mesmo, que les, ok? Vamos ver agora, então. Estudiei las lecciones, compre flores para mi novia, de un regalo a mi amiga. Estudiei las lecciones, complemento, isso, muito bem, complemento directo, ok? Então, eu vou substituir las lecciones por las. Compre flores para min novia. Para min novia, se eu tirar para, muda o sentido. Então, para min novia, é um complemento indirecto. Então, eu tenho que usar le, le, compre flores. E dê um regalo a minha amiga. Um regalo, não tem preposição, não tem que decidir se é complemento directo ou indirecto, lo, lo de a minha amiga. Olha lá, então, como queríamos demonstrar, não é mesmo, galera? Continuando. Em espanhol, diferente do português, se pode usar em la misma oración, um pronombre complemento directo e indirecto. Em português, por exemplo, a última frase ali, dei um presente para minha amiga, eu só poderia dizer, dei-lhe um presente, ou dei-o a minha amiga. Em espanhol, eu posso, vamos dizer que ficaria assim, mais ou menos, le odei, le odei, e acabou. Ok? Em espanhol, posso fazer isso, em português, não, ok? Vamos lá, então, deu uma flor para minha maestra. Uma flor, complemento directo, para minha maestra, complemento indirecto. Qual é o pronombre que vai substituir uma flor? Lá. E qual é o complemento indirecto que vai substituir para minha maestra? Le. só que a ordem vai mudar, pessoal, olha lá, aqui eu tenho complemento, na frase, sem o pronome, eu tenho complemento direto, e depois complemento indireto, agora vai trocar. Na hora de fazer a frase, eu vou começar com o pronome complemento indireto. outra coisa que eu precisava falar é o seguinte, eu sempre falo para vocês que o espanhol sobrevive do princípio da eufonia, que é manter o bom som, um som agradável na fala. Para que eu não repita lé lá e fique lá, lá, esse monte de L, o lê vai virar C, só quando o outro pronome complemento, ou seja, o pronome complemento direto, for começado com L. Se aqui no lugar de Lá fosse meter os ou nos, não mudaria, só muda se for começado com L. Então, lá, lô, las, los, ok? Aí o lê vira C. Então, olha como é que vai ficar essa frase, eu já falei que troca ordem a lá. C, complemento indireto, Lá, complemento direto e D. Ok? Vamos falar agora sobre a posição dos pronombres complementos. A gente já viu que primeiro eu trago o complemento indireto, o pronome complemento indireto, e depois o pronome complemento direto. Agora, vamos continuar lendo aí, olha lá. En la mayor parte de las veces, o pronombre viene delante do verbo, antes do verbo. Mi madre me deu uma roupa nova. Nós leemos comprado um livro. Eles nos vão dar uma camiseta. Ok? Precisa ficar atento que em caso de perífrasis verbal, ou o tempo verbal compuesto, que no caso eu tenho aqui, nós temos comprado, é um tempo verbal composto, e van a dar é uma perífrasis verbal, mas quando eu tenho um encontro de verbos, o pronombre nunca, jamais, pode venir entre los verbos. Eu não posso dizer, por exemplo, nosotros hemos le comprado um libro. Ellos van a nos dar una camiseta. Não pode, eu vou repetir, galerinha, não pode o pronome vir no meio de dois verbos, combinado? Há três excepciones a essa regla, a que regla? A essa regra de que o pronome vem antes do verbo. O primeiro caso, a gente não precisa prestar muita atenção, porque a gente vai aprender no ano que vem, eu não vou cobrar isso agora, eu só preciso que vocês saibam que em imperativo afirmativo, o pronome vem grudado no verbo, então, o imperativo de cagiar é cagia, e aí, em vez de falar te cagia, eu digo cagia te. O imperativo de escuchar, nesse caso aí, escuche, em vez de falar me escuche, escúcheme, novamente eu vou dizer, vocês precisam saber que no imperativo existe isso, acontece isso, mas por enquanto eu não vou cobrar, isso eu vou cobrar o ano que vem, no nono ano. dois, gerundio, terminación, ando e yendo, o pronome vem pegado ao verbo, estou dando-lhe uma chance, estamos comprándosela, olha que palavra linda, gente, comprándosela, vale? Então, por exemplo, a primeira frase, estamos dando-lhe uma chance ao niño, estamos dando-lhe uma chance, a debaixo, estamos comprando rosas, não, estamos comprando uma flor para mi madre, estamos comprándosela. E o terceiro, o caso infinitivo, o caso terminação, a erir do verbo, o pronome vem pegado ao verbo, grudado no verbo, vamos lá, vou comprártelo, queremos verte, vou comprártelo, por exemplo, vou comprar o quadro para ti, vou comprártelo, tudo junto, olha os pronomes aí, grudados, queremos verte, queremos ver a ti, o pronome grudado no verbo. Pero, em caso de perífrasis, e todos os exemplos que a prodeu aí são perífrasis, o pronome também pode também venir delante do primeiro verbo. Então, por exemplo, pessoal, no caso do gerúndio, estou dando-lhe uma chance, espera aí, que a pro vai pôr isso, estou dando-lhe uma chance, vai ficar também, pode ficar, le estou dando-lhe uma chance, e tudo bem, como eu disse, não pode no meio, mas tudo bem, e na frente. Estamos comprando-se lá, olha lá, sei lá, estamos comprando. A mesma coisa aqui, ó, infinitivo, né? Boia comprar-me-lo, posso dizer também, me lo, boia comprar. Queremos ver-te, te queremos ver, ok? Então, se ele, ele não pode vir no meio dos dois verbos, mas, se quiser pôr na frente, tudo bem também. A los ejercicios, se me libra, ora. Bensos de la maestra. Tá, pessoal? Então, agora a gente vai dar uma olhada nos exercícios do livro, pra gente ver se tem alguma dúvida, se entendeu bem, ok? Um abraço, a gente fica por aqui. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto